Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou gravar um vídeo aí farmando umas pedras mágicas, tá? Eita, é 40, né? Eu achei que era mais rápido. Tudo bem, acontece. Agora falta 30, né? Consegui outro, vai ser tenso. Vai demorar ainda mais dois dias ainda. Tá, eu vou formar algumas pedras mágicas, tá? Aqui, eu tô com 28k, eu vou abrir mais algumas. Eu tô com algumas pedras mágicas, tem essas aqui, que vai me dar 576. É um bastante, cara. E eu tenho esse aqui, que vai me dar 6k. Ó, 6k já é bastante. Aí aqui eu consigo abrir pra conseguir mais algumas. Mas eu vou deixar esse aqui por enquanto. Tá? Aí eu abro esse aqui, que aí já vai me dar mais 3k. Ó, 3k de pedra. Bastante, né? Aí eu tenho o mais poderoso, galera. Eu tenho o mais poderoso, que é esse aqui, ó. Que vai me dar 33 mil pedras. Pedras, ó, olha. Com isso aqui, eu já cheguei nos 60, já passei, já. Tô chegando nos 70, já. Quer ver? Ih, passei dos 70. 72 mil pedra mágica. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou vir aqui no... Vou vir aqui no jogo. Cadê? Tem um... Ah, tá aqui, olha. Dá 3, né? Então vou fazer aqui. Até esqueci o que eu tava fazendo. Ah, tá. Lembrei. Vou evoluir um dos meus personagens, né? No caso aqui, o Misty. Meu Misty tá fraquinho. Fraquinho, fraquinho. Tá... Tá raquítico, bichinho. Tá? Lembrando, galera, que se vocês quiserem ganhar 800 reais em recarga, tá? 800 reais em recarga. É... Tem um link do vídeo aí na descrição, tá? Clica nesse link aí pra vocês verem o vídeo e entenderem tudo certinho. Não percam. Vai só até o dia 25. É... Só até o dia 25 de outubro, tá? Só até o dia 25 de outubro. Então aproveitem, tá? Aproveitem. Não é sempre que a gente vai fazer isso, tá? É muita grana, cara. É muita grana. E vão ser 6 escolhidos, tá? Vão ser 6 vencedores. Então tua chance acabou de ser multiplicada por 6, tá? Ah... Meu Misty tá bem fraquinho, né? Em comparação com outros. Mas tudo bem. Acontece. Vou colocar aqui... Ah, é provavelmente as... As joias. Eu vou evoluir aqui. Eu preciso de 40 mil. Caramba! É muita coisa. Aí ele foi pra 300k agora. Aí eu atualizo ele por 240. Pronto. 240. E agora eu consegui os outros que é complicado. Né? Eu só tenho 2 aqui que dá pra eu evoluir. Tá complicado mesmo evoluir os personagens. Água. Será que a água tô... Tô legal? Eu preciso de uma... De uma Tethys. Se eu conseguir uma Tethys aí de novo, eu... Eu consigo evoluir pro 240, meu time. Tem aqui, né? Lembrando também que se vocês quiserem fazer recargas mais baratas, além de ganhar 25% de bônus, também tem um link na descrição. Cara, na descrição só tem coisa top. Tem até o grupo do canal lá, se vocês quiserem trocar uma ideia. Sempre que possível eu respondo lá. Mas tem uma galera que já conversa lá. Então, seria legal pra vocês trocarem ideia com eles. Tá. Fogo. Fogo tá bacana. Fogo tem um monte de coisa que eu tô quase mandando... Ver nesses bichos tudinho de fogo. Olha que tem esse aqui. Tô quase mandando ver neles tudinho. Só de raiva. Olha, dá pra fazer um aqui, mas eu não vou fazer. Ah! Não, pera. É, tem que fazer. Tem que fazer esse. Aproveitar ali, né? Que eu já tenho. Ó. Olha, eu vou mandar esses de fogo tudo pra longe. O problema é que mesmo que eu faça isso, eu não tenho material ainda pra upar. Vento. Vento tá legal. Tá. Tô com dois aqui. Ó. Se eu arranjar mais dois, eu consigo colocar um. Consigo evoluir. Aqui também. Aqui, olha. Aqui também, ó. Tem dois aqui. Ainda dá pra gente fazer isso. Pronto. Negócio é conseguir o resto. Ó. Dá pra mim colocar ele aqui. Né? Se eu sacrificar os personagens, dá pra eu colocar ele. Tá bem complicado de conseguir o material. Tem aqui. Tem aqui. Olha, falta 20. Ah, tá. Lembrei que era o vídeo que eu ia gravar. Agora já era. Agora eu tenho que esperar. Vamos lá. Ah. Só fazer uma missãozinha aqui. Acho que eu já fiz esse. Pronto. 60. Já vamos fazer mais um aqui. Bora ver o que que vai vir pra gente. Ó. Uma invocação. Duas aqui. Pegamos o picolézinho. Picolézinho. Cadê? Não é aqui. É aqui. Atividade de intercâmbio. Pra pegar, né? Acho que eu vou pegar é... Esse daqui, ó. Vou pegar isso. Vamos lá. Pá, pá, pá. Esse peixes eu não fiz ontem. E ele tá muito forte pro meu gosto. Mas é isso, tá, galera? Muito obrigado por vocês que assistiram até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. Tchau.